Boa noite, amigos. Aqui eu sou o Paulo Matheus Chibusto, do canal Cicleto. Vendo o canal Brasil Selvagem, esses dias teve vez a saga do lobisomem. O Charles fez uma armação para o Tiringa, se fingiu de lobisomem, ele lutou. E no dia seguinte ele veio contar a história para o Charles. É uma história que é cheia de mentiras. Ele conta a verdade, mas ele aumenta muito. Ele diz que parece um jumento, parece não sei o que. O bicho tinha uns olhos, olhos de fogo gigantes. Que era só, na verdade, o cara lá fantasiado. E ele nem saiu disso. Eu fiquei com medo de o Tiringa, na hora que o lobisomem viesse, ele infartar. Eu fiquei com medo disso aí, eu confesso. Mas o que cativou o Tiringa, o que fez o Tiringa cativar o Brasil todo, foi o fato de que ele é o real Brasil. Ele é aquele brasileiro de mentalidade nordestino, como eu. Mas eu sou um nordestino já moderno. Ele é um nordestino que ainda não foi assimilado. O nordeste foi por muito tempo o último resquício da mentalidade pré-moderna. Um dos últimos lugares. Se você quiser imaginar como era um homem medieval, como era um cidadão comum da Idade Média, você pensa no Tiringa. Tiringa é um homem medieval. Você vê que a visão dele não é bifurcada. Como diria o C.S. Lewis, ele é um homem totalmente integrado ao cosmos. Para ele, a realidade, a natureza, está cheia de formas. Ele não acredita que o mundo tenha sido nessa grande bifurcação causada por Descartes, entre áreas costas e áreas extensas. Não, existe um paralelo absoluto entre o que acontece na realidade. O que acontece na realidade tem uma forma de estar dentro dela. Não é que a realidade seja apenas um bloco de sorno. E ele é um realista nesse sentido, porque ele vê a coisa como ela realmente é. que as pessoas que acreditam nessa realidade moderna, contra as supostas superstições, na verdade, não vêem. Ele é um tradicional por excelência. Tiringa. Eu vi até um meme legal. Coloca aqueles católicos com suspensórios, mais não sei o que. Isso aqui é um católico tradicional. Mentira, um católico tradicional. Aí do lado, quem realmente é católico tradicional, é o Tiringa. Você vê que ele é uma pessoa completamente alheia a essas imposturas que se colocam como cultura. Até os presidentes da república, quando vão dar entrevista, vão ter um respeito por essas figuras da mídia. O Tiringa, quando vai dar entrevista, ele se comporta... Por exemplo, naquela entrevista com o Danilo Gentili, quando o Danilo Gentili veio fazer piadas pornográficas com ele, ele se comportou como se aquilo fosse uma aberração e tentou sair. Então, o Tiringa, ele é um espetáculo de uma pessoa que viveu antes, que viveu ainda antes do espetáculo. Ele vive num mundo pré-moderno. O mundo em que, provavelmente, os pais dele... A mãe dele ainda lecionou para ele, recitou para ele os romances de cavalaria portugueses, que no Nordeste ainda correm para os mais velhos. Ainda correm para os mais velhos. Não no Ceará, porque o Ceará é uma terra que foi extremamente dissolvida. Ele é um devoto para o Cícero. O Padre Cícero é um dos últimos santos medievais. Isso aí ninguém pode negar. O Padre Cícero é, talvez, o último santo da Idade Média, que viveu mais de tensão. E você vê essa figura em ação, no dia a dia. E o que nos dá graça é exatamente a sua maneira divertida e espontânea de ser. que é algo que nós nunca deveríamos ter perdido. Nós nunca deveríamos ter deixado de ver a realidade tal como ela é, com as suas possibilidades. Uma pessoa comum acharia que, não, o lobisomem é algo impossível. Maltiringa sabe como o possível é uma coisa extensa. Ele sabe que o possível, na verdade, não é esse mundo de Araque que nós temos. Como disse o Chesterton, do Hamlet, na crítica genial que ele fez da peça Hamlet para o Shakespeare, dizem que o Hamlet é um cético. Mas não é, porque se ele fosse um cético e ele visse o fantasma na sua frente, ele ficaria maluco, ou melhor, ele simplesmente pensaria que aquilo era uma insanidade, iria tentar dormir. Mas ele foi ouvir o que ele dizia. Então, o Hamlet não é um cético, ele é um pensador. É por isso que o Tiringa, como homem pré-moderno, ele é um pensador. Ele vê a realidade tal como ela é. Ele ainda se preocupa realmente com a moral. E ele ainda é ordenado a um fim último. Que é uma coisa que se perdeu quase completamente. Abraço, Charles. Abraço, Tiringa, se vocês virem esse vídeo. Põe um forte abraço a todos. Até logo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um like, comente, compartilhe. O vídeo nas redes sociais, né? Coloque a sineta. Você se inscreve. Dê algum dinheiro no apoio, se tiver, né? E principalmente, reza por mim. Põe um forte abraço a todos e até logo.